Meu amor da minha vida e toda! Tudo bem? Estamos vendo nossa semana avonzeira. A semana onde a gente só vai falar de avon nesse canal aqui, entendeu? São cinco dias só de dona avon e hoje nós vamos falar dos meus batons preferidos do momento. Cara, o que eu mais tô gostando, o que eu mais tô usando, o que eu sempre gostei, o que eu mais indico, estão tudo aqui nesse cestinho. Então, minha vida, lexão do amor, lexão do amor maravilhoso. Inscreve no canal se você gosta de dona avon, se você é avonzeira, se você tá nessa semana aqui, ó, de pura avon na nossa vida. Inscreve no canal, fica por aqui e vamos começar. Bom, vou começar com esse que está nas minhas, na minha boca, não nas minhas, que eu tenho uma boca só. Na minha boca, essa daqui, que eu acho ele lindo. A coleção é maravilhosa, gente, a coleção é maravilhosa. É da linha queridinha da Avon, que é a Colortrend, que é essa aqui, ó, linha Delicio. Cosmate, essa daqui é a cor Cereja do Bolo. Gente, eu amo esse batom, eu amo essa linha. Fica muito bonito, ele é muito veludado, fácil de passar. Tem aquele pincelzinho gostosinho, ó, mais larguinho, sabe, que ajuda na hora da aplicação. Então, essa linha Delicio, da Colortrends Avon, é muito maravilhosa. Eu indico muito pra vocês aqui, que é um batom bom e no precinho, né, que a Colortrends é tudo no precinho. Então, gosto muito desse batom, tá? Lindo, maravilhoso. A linha toda é boa, tá? Que eu tenho mais cores. É que essa daqui é a cor que eu mais uso. Cereja do Bolo. Muito lindo. Ainda nesses batons, essas corzinhas de rosinha, eu vou nesse, que eu fiz vídeo essa semana no canal. Eu gostei muito de fazer a resenha desses batons, que é o novo Ultra Gloss, ó. Esse daqui, vocês viram no vídeo em rosa sereno, que é o meu preferido dos dois que eu comprei. Eu comprei esse e o nude, mas esse gloss aqui, rosa sereno, eu achei muito bonito. Fica muito lindo o nosso pão de pé, a gente quer morena, assim, fica bonito, olha só. Ele é um rosinha muito bonito, gente, muito bonito, ó. Eu amei gravar a resenha dele. Ele, gente, esse novo batom, esse novo gloss, ele não fica com a boca grudando, sabe? Aquele aspecto que você sabe que você tá de gloss, não. Ele fica muito confortável na boca. Então, é uma linha nova que lançou aí, né, um lançamento da Bon, que vale muito a pena ter. Muito, porque ele é muito bom real. E quando a gente tira da boca ele, ele ainda fica aquele fundinho rosinha. Ainda fica, sabe, uma corzinha, assim, muito bom, gente. Eu amei gravar a resenha dele e eu quero outras cores. Eu quero mais duas cores dessa linha, porque é muito bom real. Provavelmente, nesse mês, ele vai ser um dos meus preferidos. Por isso que eu já trouxe aqui logo hoje, porque eu gostei de cara. E quando eu gosto de cara, você sabe que eu uso até acabar. Ainda de gloss, minha amiga dona de casa. Esse aqui, vocês sabem que eu amo. Eu sempre venho com ele aqui nos vídeos, que é aquele rosa sereno. Ué, a gente que também não é rosa sereno? Deixa eu ver. É, rosa sereno também. Mas cada um é de uma linha, né, diferente, linhas diferentes. Esse daqui é o glasinha rosa sereno, ele já é perolado. Aquele não é perolado, aquele lá não tem nenhuma cintilância, ó. Ele é sem cintilância nenhuma. Esse já é peroladinho, que eu também amo. Ele faz aquela corzinha de boca, sabe? A boca fica só o brilhinho, ó. Ele é um rosinha bem mais clarinho, né, que o outro de cima, tá vendo? É a coisa mais linda esse rosa sereno, gente. Você sempre me vê com ele aqui, né? Porque eu gosto muito dele. Deixa aquela corzinha bonitinha na boca, ó. Esse sim, ele tem sim o aspecto de gloss. Acho que o outro tem menos que esse. Quando a gente passa esse, a gente sente ele na boca. Mas ele é muito lindo, gente. É muito bonito esse batom aqui. Não tem como não usar. Não tem. Lindo, rosa sereno, gloss aí da Avon. Também amo como gloss. Também de gloss. E por último, que eu tô usando muito. Vocês me veem sempre lá no Instagram. Inclusive, me segue lá no Instagram, tá? Para de ser falsa. E vai lá para o meu Instagram para a gente se conversar. Toda vez que eu apareço nos stories, a maioria das vezes, aliás, eu tô sempre com esse gloss, que é esse lindo aqui, ó. Também da Colortrends, cara. Esse é o Gelatina de Cereja, que é o mais vermelhinho que tem. E eu amo real esse gloss. Gente, ele é muito bonito. Olha. Também não tem cintilância, tá? Ele é bonitinho, ó. Ele fica lindo na boca. Tá vendo que ele é um pouquinho mais rocheado que esse aqui do lado, ó. Tá vendo? É lindo, gente. É muito cheiro. E o cheiro? E o cheiro disso, cara? Não vai se comer real. Será que eu como batom, né? Mentira, eu não como, não. É muito gostoso o cheirinho. Eu amo esse gloss aqui de Gelatina de Cereja. Tô sempre usando ele. Se não é ele, é o de Groselha, que deve ficar por aqui também, que é o de Groselha. Deixa eu ver se tá aqui... É, o de Groselha é um pouquinho mais clarinho, ó. Tá vendo? Então é esse mesmo que eu tô usando mais. Achava que tava confundindo, mas não tô, não. Amo esse Gelatina de Cereja. Também dá a Colortrends, um gloss muito bonito. A boca fica muito bonita com ele também. E eu também tô usando demais esse lindo aqui. Agora de batons, temos uma coleção aqui de batons lápis, também da Colortrends. A Colortrends de hoje tá arrasando nesse vídeo. Aquela coleção de batom lápis, que vocês sabem que eu amo. Gente, esse batom aqui é maravilhoso, não sai da boca. Ele é sequinho, dura a vida e é fácil de passar porque ele é lápis. Então ele é muito do maravilhoso. Todos esses são batons cremosos, mas eles não são cremosos. É porque tem também um cintilante, tá? Mas ele fica sequinho na boca, fica muito do bom. Não transfere tanto, ele dura muito bem. Eu amo esses batons lápis da Colortrends. Acho que a Colortrends acertou demais nesses batons aqui, ó. Tô sempre usando, sempre. Gosto de fazer degradê. Vou fazer um swatch aqui. Esse daqui é o rosa cremoso, ó. Rosinha cremoso. Eu gosto de fazer ele com degradê, na verdade. Aí temos esse daqui que é o caramelo cremoso, ó. Eu também gosto de fazer um degradê com ele, com rosa, inclusive, ó. E esse daqui que é o vinho cremoso, que é o que eu mais gosto, pra falar bem a verdade. Ó, que ele é bem forte, tá vendo? Olha só. Esses três lindos. Eu tenho um vermelho também, que eu não sei onde tá. Mas eu também tenho um do vermelho. Olha. Esses três lindos. Gente, eles são muito... Olha como eles são sequinhos, tá vendo? Dá pra vocês verem daí. Que eles são bem sequinhos. Amo esses batons aqui lápis, ó. São lindos. Bom demais. Loabilidade nota mil nos lábios. Adoro. Compraria muito deles. Espero que a Colortrend nunca tire eles de linha. Por favor, amor. Uma linha também que me conquistou muito esse mês. Muito esse mês. Eu tô sempre usando ele. Eu comprei uma parte. Depois assisti algumas chimicas. Beijo, Cinti. Que tem uma loja maravilhosa da Avon. Acho que vocês têm que ir lá conhecer. O link tá aqui embaixo. Com muitas promoções boas. Muita novidade. Coisas que ela não tem na revista, mas tem lá. Vou lá na lojinha dela. Que é aquela linha da Matte Real. Ó. Eu trouxe aqui o marrom fino. Que é o que todo mundo amou, né? Todo mundo ama esse marrom fino. Então eu trouxe ele. É uma linha que a boca fica muito aveludada. Gente, é maravilhoso esse batom. A textura dele é maravilhosa. Não é cremoso, mas também não é matte esturricado. É aquele batom aveludado. Que fica lindo. Fica gostosinho na boca, sabe? Não fica aquela coisa assim. E nem muito, né? Não. Fica aquela coisa suave. Maravilhoso. Que a gente ama. Uma cobertura maravilhosa. Ele cobre muito bem. Esse daqui é o marrom fino. Vou colocar aqui do lado. Ó. Pra vocês poderem ver que ele é lindo. Todo mundo gosta desse batom, gente. Muitos de vocês viraram pra mim e falaram. Sully. Eu comprei o marrom fino também. E eu amei, cara. Quem não ama, gente? Quem não ama uma coisa linda dessa? É uma cor linda. Fica linda em qualquer tom de pele. Essa linha toda é maravilhosa. Eu tenho a linha completa. Graças a Cintia Muitos de Marcas. Ela completou a minha linha. E eu amo essas linhas da Matte Real, da Colortrende também. Pra você ver, hein? Só deu Colortrende aqui hoje. Então, é uma linha aí mais baratinha da Avon. Com produtos maravilhosos. E esse batom é o meu xodó da vida e desse mês também. Gente, todo sempre. Por último, vamos de brilho labial. Que eu tô usando demais. Vocês têm visto bastante aqui nos meus vídeos de rotina. De skincare. Que depois do final eu gosto de passar um hidratante labial. E o que eu trago pra você hoje, minha amiga, dando esse caso. É esse daqui de quem? Da Colortrende. De canela. De canela. No vídeo do final de semana eu pedi pra vocês colocar aí indicações de outros sabores. Dessa linha que dá uma corzinha bonitinha. E muitas colocaram os do chocolate. Enfim, vocês que usam aí essa linha completa. Que eu já usaram todos. Comenta aí uma corzinha bonitinha. Porque eu amo esse daqui, ó. Que é um vermelhinho. Tá vendo? Gente, ele deixa uma corzinha tão bonitinha na boca. Eu vou colocar aqui embaixo. Olha, é hidratante mesmo, ó. Mas ele deixa uma corzinha. Tá vendo, ó. Deixa um rosinha natural na boca. Que eu amo. E o cheiro é pura canela. É pura canela. Se você não gosta de canela, nem compra. Porque ele tem cheiro de canela. Mas o que eu mais gosto dele. Além do cheiro, que eu também gosto de cheiro. É essa corzinha lindinha que ele deixa na boca. Assim, ó. Fica bem uma corzinha natural, sabe? Que eu adoro. Então, vocês que usam aí esses hidratantes labiais. Comenta aqui uma corzinha bem bonitinha. Além dessa canela que eu vou comprar. Vou pedir no próximo. Porque é um hidratante maravilhoso. Além de deixar a boquinha bonitinha, né? Então, ele é o que eu mais tô usando sempre. Desde quando chegou, eu não parei de usar ele. Amo! E pronto, minha amiga! Sim, amiga! Esses foram todos os meus batons. Vou pegar aqui pra vocês. Ó. Todos os meus batons que eu tenho usado muito. Tenho amado. Uso sempre. Vira e mexe, assim. Nem penso, sabe? São batons que eu sei que é bom. Eu sei que eu gosto. E vou e pego e adoro. E sempre tô com eles na boca. Comenta aqui embaixo se vocês têm algum desses batons aqui. A corzinha que vocês têm. Que vocês indicam também. Pra gente se comprar. Pra gente ficar por dentro também. Aquilo que vocês gostam também, né, amiga? Se vocês gostaram, meu amor, desse vídeo é super rapidinho. Falando de batons. Meus batons preferidos do momento e da vida. Deixa o likezão do amor. Se inscreve no canal também. Temos aí na nossa semana bonzeira. Você é bonzeira? Você tá nessa semana aqui? Então, eu sou no lugar certo, minha amiga. Que isso! Um beijo nesse coração lindo que eu amo. Vou tirar esse batom aqui, ó. Porque eu fico toda melecada, gente. Esse mesmo. Beijão! E até amanhã. E até amanhã. Amém.